Bomba, bomba! Hoje o dia raiou aqui no Brasil com o TJ de Lachó se delatando, dizendo que foi flagrado num exame antidobin feito pra sua luta contra Henry Serrudo, que rolou em janeiro no estado de Nova York. Ele ainda adicionou o seguinte, abre aspas, pra ser justo e por respeitar a minha divisão, informei ao UFC que vou abrir mão voluntariamente do meu cinturão pra lidar com esse assunto. Na sequência, a Usada, que não expõe mais possíveis violações de Dobin, diz que como o de Lachó está se acusando, eles confirmam a informação. Em primeiro lugar, o de Lachó não está exatamente sendo um bom samaritano por informar isso a gente e abrindo mão do seu cinturão. Porque 1. Apesar da Usada não informar mais, a Comissão Atlética de Nova York, que ajudou na administração dos exames, não tem o mesmo compromisso e poderia informar a qualquer momento. E 2. O próprio UFC deixaria implícito que alguma coisa está acontecendo, porque o cara não ia poder lutar e a categoria precisa seguir em frente. E o UFC também tem como prática tirar do seu ranking atletas que caíram nos exames antidope. Vale lembrar que quando o de Lachó deixou a Team Alpha Male e a relação azedou completamente, a principal acusação que seus ex-companheiros de equipe faziam era que eles se dopavam. Em uma coletiva de imprensa, Cozy Garbrandt, inclusive, disse o seguinte, abre aspas, ele toma tudo. E foi ele, aliás, que ensinou alguns integrantes da equipe a tomar. O também peso galo Rafael Assunção foi no Twitter adicionar a informação que o próprio Raya Faber já havia lhe dito pessoalmente que o TJ de Lachó fazia uso de substâncias proibidas. Garbrandt voltou no Twitter e deu uma resposta um pouco mais sutil. É claro, o cara tem total direito a uma ampla defesa e a gente já viu muitos casos de inocência no MMA. Mas se a notícia se confirmar, aí realmente a carreira dele cai em desgraça de uma forma bizarra. Como em dois meses de distância apenas, ele fez o corte de peso, um dos cortes de pesos mais duros que a gente já viu no esporte, chegou a quase morte, perdeu a disputa pelo cinturão do peso moscas, sendo nocauteado pelo Henry Serrudo e agora perde o cinturão do peso galo e pode ser suspenso por alguns anos. Mas a questão no momento é quem vai lutar pelo cinturão vago da categoria até 61kg? Para mim a resposta mais óbvia é de um lado o Henry Serrudo, campeão peso moscas, uma categoria que deve ser exterminada pelo UFC, nocauteado TJ de Lachó e vai ficar sem opção. A escolha dele é subir e disputar o cinturão. E do outro lado, desafiante número um da categoria Marlon Moraes, que vem nocauteando e finalizando todo mundo. A variante é se um dos dois não puder, por causa de lesão, timing ou de repente, por um milagre, a categoria até 57kg seja mantida. Eric Albarracin, treinador de wrestling do Henry Serrudo, disse à ESPN que o seu pupilo topa disputar o cinturão até 61kg ou defender o cinturão no peso mosca contra o Joseph Benavides. O próprio Serrudo veio a público e disse que de verdade se sentia muito mal pelo de Lachó. Caso Serrudo ou Marlon não possam lutar, a resposta é um desses três homens. Aljamã Stalin, que é o terceiro do ranking e vem de três vitórias consecutivas, pesa contra ele uma derrota por nocaute para o próprio Marlon. Pedro Munhoz, o quarto do ranking, também vem de três vitórias consecutivas e pesa a seu favor a vitória por nocaute acachapante sobre o ex-campeão Cozy Garbrandt. E finalmente, Dominic Cruz, o quinto da lista que já vai chegar em fase final de recuperação física e que tem o capital histórico de ser considerado por muita gente o melhor peso galo da história do MMA. Eu prefiro Serrudo versus Moraes mesmo e, em segundo lugar, Moraes versus Pedro Munhoz e que casa em Dominic Cruz versus Aljamã Stalin. Mas, claro, essa é a minha opinião. O que vocês acham dessa história toda e quem vai disputar o cinturão até 61kg? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Amanhã tem uma resenha sobre o futuro de Conor McGregor. Conto com a audiência de vocês. Então, até lá. Um grande abraço.